E aí, tudo bem? Hoje eu trouxe dois problemas para a gente resolver do anexo A do livro. Um trata de cálculo de centróide e o outro de cálculo de momento de inércia da área da seção transversal. Então o primeiro problema é o seguinte, localize o centróide C da área da seção transversal da viga T mostrada na figura. Então observe que essa viga T é composta por dois retângulos, tá certo? Então o que ele pediu, o problema pede para a gente calcular esse y barra aqui, que é a localização do centróide da nossa seção transversal da viga T, esse ponto C aqui. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É localizar o centróide de cada retângulo. Então observe aqui nesse primeiro retângulo que o centróide dele, obviamente, estará localizado aqui no meio da altura do retângulo de 10 centímetros, né? Então está aqui, correspondendo a 5 centímetros. Agora vamos olhar para esse retângulo aqui. Sabemos que o centróide dele estará localizado aqui, né? Na metade de 3 centímetros. Logo, qual é a distância entre o eixo x e o centróide desse retângulo? Nós sabemos que a distância será igual a 10 centímetros mais a metade de 3, que é 1,5, né? Totalizando 11,5 centímetros. Então observe que o y barra de cada retângulo, ele é determinado sempre em relação à base aqui da seção transversal, né? Nosso eixo x. Mas você pode também fazer em relação aqui ao topo da sua seção transversal. Eu preferi fazer em relação aqui à base, em relação ao eixo x, beleza? Então feito isso, localizado aí o centróide de cada retângulo, agora a gente pode aplicar a formulazinha que vocês conhecem, né? O y barra será igual a somatória entre o produto do y barra de cada retângulo pela sua área, né? Sobre a somatória das áreas que compõem aí essa seção transversal. Então o y barra será igual aplicando essa fórmula agora, né? Qual é o y barra aqui do primeiro retângulo? Nós calculamos que é de 5. Então fica 5 vezes a sua área, 2 vezes 10. Tá aqui 2 vezes 10. Mais o y barra desse segundo retângulo aqui, que é 11,5, vezes a sua área, que é de 3 vezes 8. Tá aqui, certo? Então como é uma somatória, né? Sobre, agora vamos calcular a somatória das áreas. 2 vezes 10 é uma área, mais 3 vezes 8 é outra área. Resolvendo essa continha aí, y barra será igual a 8,55 centímetros. Então nós determinamos aqui a distância entre o eixo x e o centróide da nossa seção transversal, certo? Que é a nossa linha neutra, também conhecida como linha neutra. Então tá aí muito fácil de determinar o y barra, não é mesmo? Agora, em posse desse resultado, a gente consegue determinar o que se pede no problema A.2. Determine o momento de inércia da área da seção transversal da viga T mostrada na figura em torno do eixo centróide x'. Então nós determinamos aqui o y barra da peça, 8,55 centímetros. Então tá aqui, certo? Então, com isso a gente consegue determinar agora o que se pede aí, né? Que é o momento de inércia da área da seção transversal. Então não se esqueça disso. Sempre para a gente determinar o momento de inércia aí de uma área de uma seção transversal, o que a gente precisa? Primeiramente, a gente precisa determinar o y barra, ou seja, o centróide dessa seção transversal, como nós fizemos aí anteriormente lá no problema A.1. A gente precisa saber a localização deste centróide. Então, para se calcular o momento de inércia, vamos aplicar essa fórmula aí que você conhece, né? O momento de inércia dessa seção será igual à somatória do momento de inércia de cada retângulo, né? Que é o i barra x linha, o momento de inércia de cada retângulo em relação ao seu centróide, certo? Mais a área deste retângulo vezes o dy ao quadrado. Dy corresponde à distância entre centróides, né? Ou seja, a distância entre o eixo neutro e o centróide do retângulo que nós estamos analisando. Então, vamos aplicar essa fórmula. Então, fica o momento de inércia. Qual o momento de inércia? Olhando aqui para esse retângulo, qual o momento de inércia de um retângulo? Nós sabemos que é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, qual é a base desse retângulo? Olhando aqui, a base é de 2 centímetros. Então, fica 2 vezes a altura do retângulo que é de 10, né? Fica 10 ao cubo sobre 12, mais a área deste retângulo, que é 2 vezes 10 dá 20, vezes o dy ao quadrado. Como eu falei, o dy corresponde à distância entre o centróide da seção até o centróide do retângulo que nós estamos analisando. Então, o d é essa distancinha aqui, a distância aqui. Como a gente calcula, olhando aqui, é muito simples, né? Basta pegarmos o y barra da seção e subtrairmos do y barra do retângulo, né? Então, fica 8,55 menos 5, tudo isso ao quadrado. Então, aplicamos essa fórmula para este retângulo. Agora, vamos novamente aplicar essa fórmula aqui para este retângulo aqui de cima. Então, novamente, momento de inércia do retângulo, base, agora que a base passa a ser 8 centímetros, né? Então, fica 8 vezes a altura, que é 3, 8 vezes 3 ao cubo sobre 12, mais a área, aplicando aqui a fórmula área, 8 vezes 3, 24, vezes o dy agora deste retângulo aí. O dy, observem que nós estamos, é, o dy é essa distância aqui, ó. Como eu falei, a distância entre o centróide da seção, né, até o centróide do retângulo aqui, ó. Então, essa distância aqui. Para se calcular essa distância, é muito fácil. Basta pegarmos 11,5 e subtrairmos do y barra. Então, sempre a gente pega o y barra, né, da seção e subtrai do y barra do retângulo que nós estamos analisando. Então, fica 11,5 menos 8,55, isso ao quadrado. Resolvendo essa conta toda aí, vamos, é, chegar nesse valor que o momento de inércia aí, dessa seção transversal da viga T, será igual a aproximadamente 646 centímetros na quarta. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem viu esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu joinha, né, para ajudar aqui o canal. E até o próximo vídeo.